Alexandre XRE300 Estou aqui na XJ6 A gente está à venda viu Quem quiser Essa moto é do meu amigo Eu, Clebson Barros Tem que ter cuidado que em todo canto tem radar aqui A moto é boa viu Primeira vez em uma XJ6 Salve para o Tarja Preta A moto de 4 cilindros não vibra nada rapaz Essa moto é bem macia Já a minha de 2 cilindros ela vibra bastante Vamos entrar aqui Não aqui está melhor Aqui está melhor Estamos aqui em boa viagem Estamos aqui em boa viagem Está até gostosa viu Hehehe Se estiver afim de comprar É ter contato com o Eu, Clebson Barros Ele tem um canal no Youtube Qualquer coisa fale comigo que eu encaminho para ele Eu, Clebson Barros Toda vez que para no sinal ele fica barro falando Ficava Ficava Eu, Clebson Barros Eu, Clebson Barros Ele tem um Vamos lá O Clebson Barros tem uma, além dessa, XJ6 Ele também tem uma ZX14R Kawasaki Quem comprar essa moto aqui vai fazer uma ótima compra porque a moto é muito bem cuidada O Clebson só sai com a moto no final de semana para fazer uns rolés com o Moto Group Road Racer Olha a pizza Agora eu percebi aqui A firmeza da suspensão É bem firme Mas enquanto o asfalto é bom, beleza, tranquilo Vamos voltar lá para o terceiro jardim de boa viagem Será que por aqui vai? Aqui eu vou retornar pela Pela Conselheiro Aguiar Avenida Conselheiro Aguiar Pode ir pessoal Será que por aqui vai? Ai Meu Clebson sua moto é muito boa viu Gostei 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 Agora eu acho que ela não tem indicador de marcha né? Deixa eu procurar aqui Temperatura Horário Trip Agora só Zé Aqui é a orla né? Ai sempre o pessoal da direita aqui sempre está procurando uma vaga e tal Ai anda mais devagar Volta muito boa viu Quatro cilindros Aqui lá Menos de dois mil RPM e não vibra A minha abaixo de três mil RPM os espelhos chegam a balança Bora seu Zé Tem vaga aí não Esse cara quer colocar o carro aí Vai não He 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 show de bola meu velho, aprovadíssima, até amanhã, obrigado por acompanhar o vídeo